Nesta quarta-feira, 10 de abril, a gente acompanhou a visita da equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde na Escola Estadual Edmundo Cardilo, no bairro Chácara Alvorada, zona leste de Poços de Caldas. A ideia é atender aquelas crianças que a família não tem tempo para levar às unidades de saúde e colocar em dia o cartão de vacinação delas. Os estudantes só são vacinados com autorização dos pais ou responsáveis. Nós fizemos uma avaliação, uma junção junto com a Secretaria de Educação. Nós vimos que tem vários alunos que estão com carteirinhas em atraso, vacinas em atraso. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria de Educação para conseguir fazer essa cobertura vacinal de toda a população até os 15 anos de idade. Então, nós fizemos a divulgação, pedimos autorizações para os pais e hoje nós estamos avaliando todas as carteirinhas, avaliando as autorizações dos pais e a partir daí fazendo o que está em atraso. É o segundo ano de participação da nossa escola nessa campanha. O ano passado, nós já participamos desse programa de saúde na escola. Então, quando a Joyce, enfermeira do PSF, entrou em contato com a gente novamente esse ano, a gente já topou essa ideia. E a boa notícia é que esse ano, a adesão dos alunos e das famílias, ela foi maior do que o ano passado. A vacina é o melhor meio de prevenção nesse tempo e considerando que há uma baixa procura por parte das famílias, por vários motivos. Então, é uma alegria muito grande e de grande importância eu posso vir à escola prestar esse serviço. Achei que era importante para mim e para os meus colegas. A importância é porque é muito bom tomar, porque se prevende doenças, você pode prevenir de pandemia e etc. É bem importante tomar. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo, só que a vacina é muito importante tomar, porque ela previne a gente de muitas doenças, de vários tipos de gripe, muitas coisas. porque eutzos. E aí 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 Obrigado.